E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um 2 em 1 de animação de LOL A gente vai reagir Hero Walkings E a gente vai reagir Twist of Fate, meus amigos Caraca, mano, tô ansioso já Vocês estavam pedindo muito A gente tá trazendo, meus amigos, o mais rápido que a gente consegue Todas as animações, a gente tá até trazendo em 2 em 1 Pra gente conseguir trazer, tipo, todas o mais rápido Porque são muitas, muitas animações mesmo E ó, deixa mais sugestões É muito conteúdo de LOL, exatamente E daí a gente vai trazer mais pra vocês É verdade, gente, eu espero que vocês tenham Eu espero que vocês gostem do hábito Se você puder deixar o like, compartilhar É sempre de grande ajuda Se você não sabe, a gente faz o like todos os dias 1 e meia da tarde lá na Roxinha, beleza? Então, segue a gente por lá que é sucesso Então, sem mais delongas Já, deixa aqui pra fortalecer, gente E ativa o sininho Pra não perder nada, quer que... É melhor que tudo Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos O que é isso? 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 Qual foi? O que é isso? 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 Não Caraca Velho Por que acabar assim então Lunar Caraca, mano 26 de aneiro, meus amigos Muito bom, meus amigos Caraca, uma das mais bonitas Linda de se ver na hora que vem Primeiro é a mulher Que sai ali da porcelana Enfim, mano Lindo de se ver a armadura deles É de porcelana Primeira coisa, vai tipo um tigre lá Muito bonito Nossa, quando a cobra sai ali em neon É muito bonito também A hora que a mulher sai também Lindo demais Nossa, quando ele fica Coloca o negócio, consegue colocar aqui no braço E aí ele fica Já se transforma Já a armadura já aparece Muito bom quando outra menina aparece Também brabo demais, mano Gostei pra caramba Os ataques que são bonitos, né Porque É, o negócio é bem É em neon, né E tudo mais Então são bem bonitos mesmo Comenta pra gente o que você achou Se tiver algum vídeo explicando Sobre essa cinemática aí Por favor Deixa aí nos comentários que a gente traz, beleza? Então vamos pro próximo Bora Bora, bora meus amigos A Twitch of Fate E aí é para o Pock Tobacco Raiotobinis Caraca Caraca Então vamos lifted Láltima Aquece O que a gente faz O que a gente faz Aquece O que é Veja Aquece Veja Ah! 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 Vici Ufff 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 Uff Uff Toma! Nossa, ele é muito bravo mesmo Isso é louco Não dá não Quebrou, velho Ah! 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 Acho que tá no chevereiro Mano! Ah! Deu mole! Isso é demais! Ah! 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 Não está vendo? Ah! Ah! Caraca! Ele tinha acertado, mas não é incrível, velho. Eita. Eita, eu tô no meu amor. Não, é a Anne. Anne. Eita, lasquei. Andas. Eita. Eita! Eita. 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 Cobra? Sim. Ah não! Mano, enquanto o negócio vai pegar fogo, vai! Ah não, não dá, não dá, não dá! Ah, meus amigos! Meu pai, sensacional, meus amigos, incrível! Eu acho que a juntou um pouquinho de cada aí, né? Sim, meu, ficou muito bom. Aquele cara das cartas, eu não sei quem é. Eu também não sei. Não me recordo da gente ter visto ele. Esse cara de armadura já apareceu em outras animações. Eu não me lembro da menina de cabelo vermelho. Também não lembro. Essa garotinha eu acho que é a N, que a gente viu história. Tomara que seja. Não me recordo. Esse cara que tem um negócio aqui, eu acho que a gente já viu algo sobre ele. Ah, é tanta coisa, meus amigos, que eu não sei direito. Gente, é muito personagem como a gente tá conhecendo. A melhor parte eu acho que foi do cara de cartas. Não, mano, você viu, o cara é brabo, velho. O cara é brabo, filho. Ah, e o carinha roxo lá, né? Que a gente já viu outras animações. É, Eyes Easy. É, Eyes Easy, right? Alguma coisa do nome dele, né? É. Mano, o cara é brabo, hein? Mano, cara. Nossa, você é louco. Ele é muito forte, mano. Ele é brabo. Eles capricham demais nessas animações, mano. Nossa, a luta da menina, sim. A luta da menina de cabelo vermelho também, muito bonita. Nossa, ela só... Quebrando a espada. Quebrando a espada, né? Teletransporta. Teletransporte. Ela é braba. No outro, daí ele pegou e só... Você viu que a Pelão, na hora que, tipo, ele, tipo... Deu a entender que ele ia colocar a espada nela, e ela desviou pro lado, só que aí veio outra espada, tipo, do céu. Acho que é dele esse poder, né? É. E aí, bum, mano. Quebrou o chão. Mano, você é louco. Muito brabo. Adorei. Nossa, animação muito bonita. 2 e 1 brabo, meus amigos. Sim. Ó, deixa mais sugestões de 2 e 1, meus amigos. A animação, o gameplay, o que vocês quiserem, beleza? É isso aí, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui... Me gostou desse vídeo. Muito obrigada pelo celular. Pelo celular. Tamo junto. Até o próximo vídeo.